Eu sou Mário Pessona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Na continuação aqui de 2 Timóteo, depois de falar da palavra desses que têm toda a aparência de amabilidade, em Meneu no grego é Deus do casamento, Deus do matrimônio, em Fileto é amável. Amabilíssimo. A palavra desses, que exteriormente poderiam ser pessoas bastante agradáveis e bastante confiáveis, a palavra deles roerá como gangrena. A gangrena é quando você tem um ferimento, uma doença e uma determinada parte do corpo, uma perna, um braço, deixa de receber sangue e acaba apodrecendo. Quem já viu uma pessoa com um membro gangrenado, fica preto. Normalmente acontece muito isso em lugares onde tem frio muito intenso. O sujeito precisa amputar os dedos do pé, por exemplo, o pé inteiro ou a perna inteira, porque gangrena, congela o sangue dentro dos membros inferiores e aí morre aquela carne ali. Essa é a palavra dos falatórios profanos, essa é a palavra da impiedade, essa é a palavra dos falsos mestres, dos falsos profetas, os quais se desviaram da verdade. Então, eles um dia tiveram contato com a verdade. Nós não sabemos se foi real ou não o seu contato. Eu tenho por mim que quando fala de alguém que o apóstolo entregou a Satanás, eu entendo que seja um verdadeiro cristão. Porque se não fosse, não teria que entregar, já estava lá. Então, Deus se preocupa em limpar o meio de campo da igreja e tirar esses que estão só atrapalhando. É o que chama de pecado para a morte. Uma pessoa que começa a viver uma vida totalmente torta e ainda assim testemunhando o ser cristã, o que acontece? O Senhor acaba matando essa pessoa. Como Ananias e Safira, lá em Atos, em Atos que mentiram para o Espírito Santo, foram mortos. No começo da igreja, um momento de muito poder, muita responsabilidade, então eles foram mortos. Porque só estariam atrapalhando ali o testemunho da igreja. Então, esses homens aqui, agora, depois de falar da heresia deles, ou do desvio da verdade que eles estavam professando, isso também nos faz pensar no costume que muitos têm de publicar coisas vergonhosas. Não estou falando de coisas vergonhosas de sexo, de coisas assim, não. Coisas vergonhosas que acontecem na cristandade. Agora, esse é um alerta muito solene, viu? Esse é um alerta muito solene. Tem um momento lá em... Segundo a Samuel, capítulo 1, versículo 17. E lamentou Davi a Saúl e a Jônatas, seu filho, com essa lamentação. Aqui, Saúl, que tinha perseguido Davi, a ponto de ele querer até matar Davi, é agora respeitado por Davi, como sempre foi, né? Nós sabemos que tem um evento em que Davi encontra por detrás Saúl, que entrou numa caverna para fazer suas necessidades. e Davi, então, percebe que era Saúl e vai bem pertinho dele e corta um pedaço do manto dele. Mas não o mata. Poderia matá-lo ali. Estava facinho para ele matar, né? E Davi, nesse momento, ele estava desterrado. Ele estava fugindo de Saúl. E ele diz o seguinte, que ele jamais atentaria contra o ungido de Deus. Porque Saúl, apesar de toda a sua maldade, de toda a sua impiedade, ele era ungido de Deus. Ele tinha sido ungido. Ele tinha sido escolhido por Deus para ser rei de Israel. E aqui morre, então, numa batalha, Saúl e Jônatas, que eram o filho de Saúl. Aquele que Davi amava, inclusive, né? Morreram os dois, então Davi fez uma lamentação no versículo 18, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jaxer. Ah, ornamento de Israel! Nos teus altos foi ferido! Como caíram os poderosos! Não o noticieis em gate! Não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. E aí ele continua com a sua ode aqui, com o seu cântico. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é esse versículo 20 aqui. Não o noticieis em gate! Não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. O que é isso? Isso é você receber um vídeo daquele, de uma igreja pentecostal, que tem gente rolando no chão, que nem maluco, que parece um, parece uma sessão espírita, e você mandar para todos os seus amigos, e falar assim, olha só, olha só como que eles estão, como eles estão fazendo aqui, olha que vergonha, vergonha, não sei o que, estava pronto. Fez exatamente o que Satanás queria que você fizesse, que era divulgar a vergonha, a ruína do testemunho cristão na Terra. Então, muitas vezes, todos nós falhamos nisso, eu também falho nisso, muitas vezes nós passamos para frente aquilo que não era nem para comentar. Roupa, como é que se fala? Roupa suja se lava em casa, né? Roupa suja se lava em casa. Às vezes nós lavamos em público a roupa suja. E o pior é que a gente não está percebendo, que nós estamos falando de nós mesmos, porque nós também fazemos parte dessa grande casa da cristandade, ele vai falar na continuação do nosso estudo aqui de 2 Timóteo, da grande casa, onde há vasos para honra e vasos para desonra. E, às vezes, a gente fica gastando tempo e fazendo propaganda dos vasos de desonra. Mas é mais como uma forma de nos acharmos melhores, né? Olha como é que eles estão fazendo, olha que vergonha, olha isso, olha aquilo, tal. Não. Não. Evite, evite a todo custo divulgar a vergonha do testemunho cristão na Terra. Às vezes você tem que falar para corrigir o erro, né? Eu tenho centenas, milhares de vídeos aí de pessoas que me perguntam de assuntos, de erros que acontecem dentro de igrejas, então tem que explicar qual é a correção ou qual é a maneira correta daquele assunto. Agora, divulgar o vídeo da pregação errada do pastor ou das maluquices que estão fazendo em determinadas igrejas em testemunho cristão, não. É preciso evitar isso. Você já sabe, porque as filhas de Ascalon, as filhas dos filisteus vão se alegrar. e falam assim, ah, está vendo? Fala que é crente, olha aí, olha aí os irmãos dele como é que estão fazendo lá, olha lá. É tudo farinha no mesmo saco, está vendo? É isso aí que eles fazem. É isso que crente faz, né? Mas voltando ao nosso capítulo, então, lá de de 2 Timóteo, ele vai, no versículo 19, dar uma dar uma declaração muito importante que a gente deveria trazer sempre no bolso do colete esse versículo, porque nós temos muitas oportunidades de sacá-lo na hora certa. Por exemplo, o Papa, o Papa está salvo? O Papa é salvo? O que que diz no versículo 17, 18, no versículo 19, agora que nós estamos? 2 Timóteo 2,19, Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Pronto. Ah, mas eu quero saber se o Papa é salvo. O Senhor conhece os que são seus. Eu não sou o Senhor? Eu não sei. O Senhor conhece os que são seus. Esse versículo tem dois lados. Tem o lado de Deus e o lado do homem. No lado de Deus, o Senhor conhece os que são seus. No lado do homem, qualquer que profere o nome de Cristo aparte da iniquidade. Então, eu posso, pelo lado do homem, acreditar que alguém que está até o pescoço atolado na iniquidade talvez não seja salvo. mas o Senhor conhece os que são seus. Do lado de Deus, eu não posso invadir essa área que é o lado de Deus. O Senhor conhece. Ah, mas fulano é salvo. O Senhor conhece os que são seus. Ah, mas o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. E veja que ele fala uma coisa importante aqui, que o fundamento de Deus, isso é um fundamento, isso é um alicerce, alicerce. Isso é uma coisa básica, fundamental. Fica firme tendo este selo. E quando nós queremos dar palpite, nós enfraquecemos a firmeza do fundamento de Deus. Então, é melhor... Eu tenho até um irmão que ele falava assim, quando perguntavam pra ele, ele falava assim, olha, eu tenho certeza de uma pessoa que está salva. Eu. Por isso, eu ponho a mão no fogo. Mais ninguém. Então, o selo, o que é selo? A gente ainda não está acostumado muito com essa questão do selo. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Os povos antigos, eles tinham, o rei, o rei tinha selos. Quando descobriram ruínas lá em, na Mesopotâmia, Mesopotâmia, então, eles descobriam cilindros, cilindros que continham o selo do rei. O que que era isso? Era um cilindro, não sei se de pedra ou de metal, todo gravado, todo gravado, com palavras, com figuras, com hieroglifos, eles pegavam esse cilindro, quando o rei, quando o rei fazia algum decreto, o que fazia? Esse cilindro, eles passavam esse cilindro, passavam tinta no cilindro, depois colocavam em cima da folha de papiro ou da folha da pele de cabra onde estava esse decreto, ou então nos tabletes, se alguém pensa que a palavra tablet é moderna, ah, eu vou comprar um tablet, tá bom, os mesopotâmios já usavam tablet, tablet de tabletes de argila, então o rei dava um decreto num tablet daquele de argila, aí eles vinham com esse rolinho todo em alto relevo e rolava em cima da argila fresca, então ela imprimia, imprimia o selo do rei, ficava impresso o selo do rei, com o tempo esse selo que era em cilindros foi se aperfeiçoando e passaram a ser um anel, o rei tinha um anel e nesse anel tinha então o símbolo da realeza, quando o rei dava um decreto, isso até na idade média também, o que fazia? Então ele pingava uma cera que é o lacre, é uma uma cera com com outro produto vermelho lá e tal, pingava no papel e punha o anel em cima daquilo enquanto estava quente ainda, punha e selava e ficava, todo mundo já viu fotografia disso, ficava aquele, aquela rodelinha com a marca do rei ali e quando era um documento que não era para ser lido, ele fechava o documento e lacrava, lacrava, por isso se chama lacre, lacrava as duas folhas juntas com o selo do rei, então o selo de Deus fica, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo, então muita atenção para isso, qual é o selo? Que o Senhor conhece os que são seus, mas ninguém, ninguém tem a lista dos salvos, ninguém, ah, mas o, o Senhor conhece os que são seus, muito importante, entender isso daí, e qualquer que, agora ao lado do homem é esse, qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade, eu recebo muito, às vezes, a mensagem de irmãos, né, que começaram a entender o que é congregar o nome do Senhor e eles escrevem assim, ah, eu estou tentando mudar aqui na igreja, eu estou tentando mudar aqui porque tem muita coisa aqui que está errada, não está biblicamente e tal, então eu estou querendo fazer com que eles mudem e passem a agir da maneira como você falou lá no vídeo e tal, não, está errado, está errado, qualquer que profere de Cristo, conserta, profere o nome de Cristo, conserta o lugar que está, não, conserta a iniquidade, não, cure a iniquidade, não, aparte-se da iniquidade, é a separação da iniquidade, quando nós estamos envolvidos num meio em que há iniquidade, eu tenho que me separar da iniquidade, tenho que me separar, agora existe também um certo limite para isso e é preciso ter sabedoria também, porque quando nós vamos ler lá a terceira João, nós vamos encontrar que havia iniquidade lá na assembleia, para quem João estava escrevendo a carta, terceira João, capítulo 1, só tem um capítulo, né, versículo 9, tenho escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, por isso se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amados, não sigas o mal, mas o bem, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. aqui havia um homem que praticamente sequestrou aquela assembleia, ele se colocou como líder máximo ali daquela assembleia, não recebia as pessoas que queriam congregar lá, expulsava aqueles que queriam receber, os que vinham, ele não fala aqui para se apartar, apartem-se dessa assembleia, não, porque ali o pecado era de um homem, e João ainda fala que ele vai lá resolver isso, ele vai lá, ele fala, por isso se eu for, no versículo 10, trarei a memória as obras que ele faz. Então, João, um apóstolo, tinha uma autoridade superior, e ele iria resolver essa questão, iria resolver esse problema. Quanto aos irmãos daquele lugar, eles deviam permanecer em paz, aguardando, porque não era nem uma questão de má doutrina, era uma questão de mau comportamento desse diótrefe, né? Então, por isso que vai, você vai encontrar nessa mesma assembleia o amado Gaio, o amado Gaio, lá no primeiro versículo, e vai falar de que os irmãos se se ficaram da verdade, como tu andas na verdade. Então, havia irmãos ali que estavam lá na verdade, como também esse Demétrio, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Então, ali não era um problema de má doutrina, não era um problema de contaminação doutrinária, era um problema de um homem mau no meio deles, querendo sequestrar a assembleia, querendo ser dono. O que eles iam fazer? Nada. Orar ao Senhor, aguardar o apóstolo João chegar lá para resolver essas coisas. Nós já vimos isso acontecer, nós já vimos isso acontecer, quando um homem, de repente, se arvora no direito de mandar, de mandar, de decidir as coisas pelos irmãos, e fica tudo como se fosse um líder, um líder de uma denominação. E nós vimos que a solução foi aguardar, orar, e o Senhor limpou a área, o Senhor resolveu o problema, o Senhor excluiu aquele que trazia problema. E a paz veio, então, naquela assembleia. Então, é muito importante entendermos a diferença também. Ele não fala aqui para que eles se apartassem, não é esse o princípio. Quando há má doutrina, quando há práticas contrárias à palavra de Deus, é diferente. não era o caso aqui, porque aqui era um homem. O problema era um homem, um indivíduo. Mas lá em 2 Timóteo capítulo 2, ele está falando de se apartar da iniquidade. Se existe iniquidade, aí sim, é diferente. Então, há partes. Tem má doutrina? Há partes. Então, não é papel do cristão que entendeu como deve congregar? Não é papel dele querer mudar o lugar onde ele congrega. Não. Você vai fazer o quê? Tem uns que vão lá no púlpito, no lugar onde fica o pastor, e começam a pregar contra aquela congregação ali. Está errado. Está errado. Nenhum salvo por Cristo que entenda a sã doutrina deve invadir o espaço de uma denominação, por exemplo, para querer ensiná-la dentro, querer pescar peixe no aquário dos outros, como costumam falar popularmente. Está errado. Não é para fazer isso. Os que estão lá, que apartem-se. Não tentem mudar também o sistema. Imagina se você é católico, você vai fazer o quê? Vai mudar o... Vai lá, pedir para o Papa descer do trono dele, e vai falar, pode demolir o Vaticano esse templo que está tudo errado. Vamos quebrar as imagens. Está tudo errado. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. É se separar. Se apartar. Se apartar. Vai embora. Muda. Muda de endereço. Não é ali que você vai ficar. Porque vai ficar, continuar ali, vai se contaminar, vai causar desabores, vai causar desavenças também. E a Bíblia fala no Antigo Testamento, que uma coisa Deus abomina. É aquele que cria desavença entre irmãos. Provérbio 6. Provérbio 6, versículo 16. Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima, a sua alma abomina. 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 Olha aqui. Olhos altivos. 1. Língua mentirosa. 2. Mãos que derramam sangue inocente. 3. Coração que maquina pensamentos perversos. 4. Pés que se apressam a correr para o mal. 5. Testemunha falsa que profere mentiras. 6. E o que semeia contendas entre irmãos. Reparou que todas essas coisas são péssimas. Mas o que semeia contendas entre irmãos, a alma do Senhor abomina. Não apenas odeia, Ele abomina. Então, uma pessoa que vai numa denominação querer armar confusão lá, falar mal do pastor, falar mal da organização, falar mal, está errado. ela tem que se apartar, não ficar lá. Alguém me perguntou outro dia se é certo ele pagar, ele dar o dízimo na igreja que ele frequenta. Eu falei, é certo. É certo, sim, você dar o dízimo na igreja onde você frequenta, porque ali eles criaram um sistema que sobrevive graças ao dízimo. Então, você tem lá um templo, você tem os bancos, você tem o ar-condicionado, você tem todo o material, os empregados para limpar e tal, o pastor para pregar, tudo isso é bancado pelo dízimo. E se você frequenta, você tem que dançar conforme a música, você está no baile, você tem que dar o dízimo, então. Seria desleal, seria ruim, errado, desonesto, você querer usufruir de tudo que tem ali e não contribuir do jeito que é determinado ali. Agora, se você entende que não deve dar o dízimo porque a Bíblia não ensina dízimo na doutrina da igreja, saia dali e deixa o Senhor cuidar deles. Não é você que vai resolver o problema. Saia, aparte-se da iniquidade, aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome do Senhor. geralmente é fácil você identificar o mal moral, esse está na cara, e até mesmo o mal doutrinário, se você entende um pouco da palavra de Deus, é muito fácil detectar, mas nem sempre é tão fácil detectar a iniquidade, a iniquidade eclesiástica para você se apartar dela, porque que mal há? eu frequentar uma denominação? O que mal pode fazer? Em que a denominação pode me contaminar? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que deixou um comentário em um dos meus vídeos, ela fala assim, foi até ingênuo a lei de falar isso, nossa, Deus te usa muito, Mário, se você fosse presbiteriano, eu apoiaria mais ainda, mas com certeza Deus te deu o dom de mestre ou pastor, esse é o mal eclesiástico, o que ele faz com a cabeça da pessoa, se você fosse presbiteriano, eu te apoiaria mais ainda, porque ela acaba acreditando que ser presbiteriano é uma vantagem acima de todos os cristãos, esse tipo de pensamento também pode acontecer na cabeça de alguns que congregam somente a nome do Senhor, precisa tomar cuidado, a gente não pode pensar que seja imune a esse pensamento, mas você quando está ligado a uma organização religiosa, você por associação está ligado a tudo que aquela organização pratica, levantou-se agora, inclusive, depois dessa chacina numa escola americana, que é uma escola mantida pela igreja presbiteriana, lá em Nashville, e levantou-se lá uma questão, vieram aparecer notícias também, porque já houve um escândalo nessa escola, aí vão cavar fundo a coisa, de um pastor que era pedófilo, que pastoreava essa igreja também, mas praticava pedofilia, então, se você faz parte dessa organização, você faz parte de tudo o que acontece dentro dela, porque não existe o julgamento, eu me lembro de um, alguns irmãos uma vez nos visitaram aqui em Nimeira, e eles vinham de um grupo, que a gente costuma chamar de irmãos abertos, que é uma das primeiras divisões que aconteceram entre os irmãos, e ele, esse irmão me contou, meio desapontado, ele falou assim, o que acontece lá é o seguinte, eles têm lá onde ele congregava, tinha um senhor lá de mais idade, que era o que mais entendia da Bíblia, mas ele foi pego em atos de pedofilia, e foi disciplinado por uma disciplina branda por pouco tempo, porque sem ele as reuniões não funcionam, porque ele é o que mais ministra, então logo deixaram voltar, levantaram a sua disciplina, para que ele pudesse continuar ministrando, e um outro irmão também desse grupo, chamado Irmãos Abertos, ele também confidenciou que ele se sentia muito mal na ceia, porque na ceia ele sempre sentava ao lado de um outro que participava da ceia, e a ceia era aberta, praticamente quem quer participar, participa, não tem nenhum julgamento, ele fala, Mário, eu me sinto tão mal, porque o cara do meu lado, todo mundo sabe que ele é adúltero, que ele tem uma outra mulher, que ele trai a mulher dele e dorme com outra, mas ele parte o pão do meu lado, na ceia do senhor, então veja que quando você está numa, você está num ambiente, numa organização, você está contaminado pelas coisas que acontecem nessa organização também, porque não existe julgamento, então, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, é basicamente isso que acontece. Visite o canal Respondidas no Youtube, também respondi.com.br e 3minutos.net Baixe os livros e o aplicativo.